Salve, salve, galera! Eu estou aí pra mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje, vou estar mostrando dois quartos games de inscrito amigo, apoiador aí do canal. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né? Agradecer a vocês também, porque é graças a vocês todos que nós estamos aqui fazendo conteúdo, criando ideias. E hoje, nesse vídeo, resolvi mostrar dois quartos games de inscrito. Um deles é o Matheus. Mega salve, Matheus. Por você, eu faço M. Tamo junto, Matheus. Daqui a pouco, vou mostrar seu quarto aqui e reagir junto com a galera. E o outro é o apoiador do canal, Ijean. Tamo junto, Ijean. Por você, eu faço o J. Vou tentar fazer o J aqui. Aí, ó. Aí. Beleza? Então, fique ligado até o fim do vídeo, família, que se você quer montar um quarto game, se você tá em busca, remontando igual eu tô, né? Pra vocês verem, ó. Como vocês estão vendo, eu tô montando um espacinho aqui, né? Não vai ser difícil também, não vai ser fácil, porque você sabe, né? Que nós gasta, né? Mas o meu cantinho aqui, eu já agradeço muito, papai do céu, por esse cantinho aqui, né? Porque através desse cantinho aqui, surgiu essa ideia aí de mostrar quarto de inscrito amigo, né? Gamer, né? E se você tem um vídeo, se você tem um quarto game, se você tá montando, quiser me enviar, entre em contato no Discord ou no Instagram, na rede social, tudo embaixo aí. E manda o seu vídeo do seu quarto game, que eu vou reagir, né? E acelera, curtir também. E deixa o like. O like é muito importante também, porque o like ajuda muito mesmo, beleza? Beleza? Chega de falar, chega de blá, blá, blá. Bora ver o quarto dos caras, mano, ó. Nossa, o primeiro que eu vou mostrar aqui pra vocês, se eu me reagir junto com vocês, é o do Matheus, tá? E também, pra quem quiser ver o meu quarto, né? Certinho, como montando, eu vou deixar os vídeos aí. Tá aí salvo, vou só você ir nos vídeos recentes aí, que tá aí o quarto game. Eu também, qualquer coisa, eu deixo na descrição, né? Mostrando aqui a montagem do meu cantinho game, beleza? Primeira coisa, vamos lá, né? Matheus, mano, muito obrigado pelo seu vídeo, cara. Brigadão mesmo, de coração. Você é foda. E já começa, não é um quarto game, é uma suite game, né? Futura suite, já é uma suite game, porque tem banheiro no quarto, então é suite, né? Vamos lá, 3, 2, 1. Oi, Fé, você tem meu banheirinho, cara, né? Deu uma reformada nele. Aí aqui já é o quarto, né, mano? Ó, um PS5, um PS3, um PS2, Fete e um PS1. Passei um seladorzinho na parede, né? Sim, ar-condicionado. O pai que construiu tudo aqui. Ó, o pai dele construiu, tem forro pra pintar, vai ficar filé. Piso novo. Piso novo. Tá moinho. Essa aqui é minha bombosa, sério, eu acabei de comprar ela. Ó. Esse não foi um bom, Fé. Hum, imagino. Mas é isso aí, cara. Graças a Deus, tô muito feliz com o meu cantinho. Muito realizado com ele, devagarzinho, se Deus quiser. Até ano que vem eu vou pintar aí, vou dar um... Televisão de 55. Vou buscar no Xbox. Tamo junto, meu irmão. Cês vêm, família. Matheus, tamo junto sempre, mano. Que Deus abençoa. Mano, hashtag prosperidade aí pra nós. Né, esse é o quarto. Hoje tá assim, já tá top. Mas vai ficar melhor ainda, porque a nossa meta, né, é cada vez melhorar. Né, e é isso. Agora vamos pro Jean, família. O Jean, lá de São Paulo, né, um mega salve pra Jean. Tamo junto. O quarto do cara, ele já gastou, acho que, mais de... Mais de 20 mil, tranquilo, tá, família? Vamos lá pro vídeo do Jean. O quarto game dele. Eu vou abaixar o sonho, que senão vai dar direitos autorais. Né, porque ele colocou música. Aí, outra coisa, família. Se você for enviar o vídeo pra mim, não coloca a música, tá? Ó, mano, já tem um sofá, cama ali dos brabos. Só esse sofá é mais de 10 mil. Pera aí, ó. Mano, tanta coisa que esse cara tem doido. Olha os jogos de PS4, PS5. Olha os controles. Olha os carrinhos, mano. Cara, velho, eu gosto muito de carrinho. Tem até um aqui, ó. Olha os quadros, mano. Olha os pôster. Olha a cadeira gaming, mano, do cara branca da doida, velho. Os bonés. Os enfeites. Os sapatinhos ali. Os headset. PS5. Olha os controles, mano. O cara tem uns 10 controles. Mais de 10 controles. Mais de 10 controles, Jean? Rapaz, tu é o cara mesmo, hein? Família, o vídeo foi bem curto do Jean, né? Eu queria que fosse um pouquinho mais detalhado, né, Jean? Tipo assim, pá, mostrando, resumindo. Mas tá bom que vale o seu quarto, mano. Só nesse pequeno videozinho nós já vemos que o quarto do cara é brabo. O quarto do cara todos é brabo. Só de nós ter o nosso quarto, família. De ter o nosso console, não importa qual. Às vezes nem precisa ter console, só de ter a caminha já tem que ser grato a isso, tá? Agradecer a Deus sempre, né? E, cara, desejo todo o sucesso da vida pra vocês. Que vocês realizem todos os sonhos de vocês de console, qualquer coisa, mano. Qualquer coisa. Não só console, como casa, moto, carro, dinheiro na conta. Desejo tudo de bom pra vocês. E eu fico muito feliz por esses dois vídeos aí. Me motiva cada vez mais. Então, se você curtiu o vídeo, deixa o like, o comentário. Se você quiser mandar também o vídeo do seu quarto pra mim. Tá aqui mostrando o meu PC aqui no meu quarto. Vai ser muito uma honra, cara. Vai ser uma honra imensa. Pensa um cara que vai ficar feliz em receber o vídeo do seu quarto pra mim aqui. Tá reagindo junto com a galera. Tá ligado? E como eu falei, aqui tá meu cantinho na humilde. Só colocar uma plaquinha de vídeo nesse PC, mano. Esse PC ia ficar brabo, tá ligado? Porque ele tem uma configuração boa. Entendeu? Mas gostei muito do quarto dos caras. Eu acho que eu vou colocar mais quadro aqui futuramente. Então, fique ligado aí se você não é inscrito. Inscreva-se no canal. Porque toda mudança que eu fizer aqui no meu quarto, eu vou estar trazendo vídeo pra vocês. Beleza? Porque a tendência é sempre melhorar, igual eu falei. E é isso. Antes não tinha essa mesa aqui no PC. Eu já fui lá, coloquei. Mano, já salvou demais, cara. E é isso, família. Quem puder me seguir nas redes sociais. Ó. Vou deixar tudo na descrição. Também vou deixar o Instagram dos meus amigos que fornecer o vídeo. Agradeço a vocês mais uma vez. Matheus e Jean, tamo junto. Então, espero que vocês possam também me enviar vídeo. Beleza? Então, galera, se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo. Falou. Fui. É nóis.